Eu só tô com 2 dólares, macho é foda esse jogo Vamo lá Churubei, vamo nessa Tu tem grana pra comprar alguma coisa aí? Peraí calma aí, deixa eu ver aqui o que que eu tenho Eu tenho termômetro, eu já tenho isqueiro, eu tenho incenso Deixa eu ver aqui os contatos, ó A gente tem aqui Aí uma casa com dois andares e seis quartos no porão Beleza, aí tem outra aqui Uma casa com dois quartos e um porão e tal Ligou essa manhã, parece que a fantasma Perigosa assombrou na área Vamo pra esse daqui Entrei Ué, olha o cara O cara me assustou aqui já Pegar aqui a lanterninha aqui Olha esse tique Tem que ter crucifixo, mano Eu acho que eu tenho não, eu acho que eu tenho, eu não sei não Tu já leu esse aqui? Bárbara Garcia, é a filha do Wilson Garcia Do outro Garcia Cadê o termômetro, mano? Ah tá aqui, tá aqui, tá aqui, é isso aqui, ó Ó, eu tô com o meu termômetro aqui Sei mais nem como é que abre Qualquer coisa nós Ó meu Deus Bárbara Garcia Ó, tem uma chave aqui ó Peguei uma chave Bárbara Garcia, ó tem outra chave aqui, vou pegar Peguei outra chave, não sei pra que essas bárbara Não vai pegar nem Bárbara Garcia, é que não tem luz essa porra é foda E o disjuntor não é... É aqui o disjuntor Borão Que triste aqui, viu Bárbara Garcia Seguinte, Bárbara Garcia Ou tu me mostra onde é que tu tá Ou eu vou embora A subida é aí né, a saída, macho deixa essa porta aberta aí Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eita mano, abriu o solzinho Opa, oi, oi, oi Bárbara Garcia, onde é, onde é Onde é, na escada, na escada não É, pra cá Eita, macho que me arrepia ali Cadê? Bem aqui ó, bem aqui ó Falhou é né, ele aí Sério? Quer me subir? Pode ser que aqui dê alguma coisa né Cadê tu Bárbara Garcia Ó outra chave ó Peguei de novo, deve ser essa chave real, não serve pra mano Bárbara Garcia Opa, opa, queimou o disjuntor, vamos descer, vamos descer Bárbara Garcia Não chama não, porra Ó tá doido, já liguei aqui já Bora Mas tem que ir voado, sabe porque senão Opa É, vai, vai, vai Violão, calça, mais nada aqui Bárbara Garcia Bárbara Garcia Bárbara Garcia Bárbara Garcia Bárbara Garcia, você é o Dom Paul? Tá, tá dando... Aqui não, aqui não, nesse quarto aqui não tá Aqui Tá dando nada não né aí Aqui também não Nada Nada Mas tá... Tão uns barulhos aí meio estranho da fone Ó o doido Bárbara... Eita cara, que susto, fila, fila Bárbara Garcia, você tá no banheiro? Opa, que zoado foi essa aí Próxima porta aqui Bárbara Garcia Bárbara Garcia Bárbara Garcia, você tá no banheiro? Tá não Aqui também tá não Acho Relaxa Vai tu lotar mano Agora nada Não macho Só vamos, só vamos, se não tiver só sai Porque... adianta não Bárbara Garcia Eita, você tem que mexer, você tem que mexer, você tem que mexer aqui Foi mano Ô carma, relaxa mano Essa fantasma é de um monte de burro Bora lá, subir né O que é isso, o que é isso? Apagou de novo Foi tu que apagou? Não Jura? Já peguei isso Juro Ela apagou, se não foi tu que apagou a luz, com certeza não foi nós né Não fui eu Bárbara Garcia Eita macho, um osso macho Aqui ó Posso? É eu pegar Caralho Peguei, peguei Tinha visto não Eita carai, que foi isso aqui Foi zoado aí, foi? Eu peguei, foi tu que pegou? Não, tu pegou Eu peguei? Eu não tô com ele aqui não, mas eu acho que eu peguei mesmo Eu acho que é bom, não sabe De boa viu Cadê a luz daqui? Cadê nós mesmo, que eu não tô sabendo Tá aqui Bicho, que porra foi essa aí? Que foi? Foi tu isso aí? Que foi isso aí macho? O que mano? Ah, fez assim ó, pip Não foi tu não? Não sei não Bárbara Garcia Mas que porra foi essa aí? Opa 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 Tá pitando aí, tá pitando aí Turma Turma Tô escutando não Tá pitando macho, tu não escutou não? Mentir aí Se é, se é por aqui é porque é perto daqui Dá uma olhada aí Bárbara Garcia Macho é aqui Não tem como Ah? Ela, ela, ela pita quando, ela pita quando eu venho pra cá Cuidado, cuidado macho Sai, 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 sai Ai Caralho, caralho macho Ela tá aí, ela tá aí, sai daí macho Vem pra cá Tô saindo Caralho, que susto filha da puta macho Sai daí macho Caralho macho Que susto brother Caralho brother, vem pra cá macho Vem pra cá macho Caralho véi Caralho macho Ela tá vindo dali ó Caralho macho Ei macho, vamo sair daqui brother Macho, nem apitou essa porra má Como é que isso ai macho? Como é que isso ai macho? Eu lassei macho Macho, a picha apareceu a bicha Parecia aquela bicha do chamado, tá ligado? Caralho, ela tava bem ali macho Bárbara Garcia Eu vi mano Eu vi ela Tu viu ela tu? Eu vi mano Caralho brother Caralho, tranquei o cu Bora macho Faz mal não mano, só que ajuda Né não? Macho, ela tá bem por aqui ó Ela escreveu no livro, escreveu não Eu peguei a porra do osso macho Eita caralho, eita caralho Eita caralho, eita caralho Eita caralho Bota o coisa macho Abre a porta, abre a porta macho Sai, sai, sai Pronto Tu é doido é? Ei macho, vou pegar a câmera ó Eu vou levar essa câmera aqui ó primeiro Ai eu vamo botar a alagem de volta e pegar a câmera normal Qual é o nome dela mesmo hein macho? Bárbara Garcia né Dá pra abrir essa garagem aqui Não quero saber de onde é O nome dessa caralho Macho ela tava bem aqui Oi Que porra foi essa ai macho? Que porra é essa macho? Que porra é essa? Que porra é essa? Macho, cê Tá um barulho estranho Ai até o rádio mas caralho Tava me arrepiando todinha aqui mano Bárbara Garcia Vem pegar a minha pia Maluco mano Macho eu tranquei ó mano Aquela apareceu aqui mano Macho a bicha Opa Que foi isso ai? Foi tu, foi tu Que porra é essa? Dai, dai Caralho, caralho Apareceu dai Caralho macho tu escutou? Apareceu Foi dai, foi Peraí, peraí, peraí Deixa eu vim pra cá Pelo amor de Deus Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Evidência Então pode ser uma Mario ou um espírito ou uma Wraff Isso quer dizer que tá faltando Porra que merda velho Não tem fantasma que tenha spirit box em temperatura baixa Não tem Ou tem? Deixa eu ver aqui Tem, 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 tem Ele tá dizendo que é spirit box Apenas alguns fantasmas falarão por meio de uma No spirit box quando fizeram uma pergunta com a tua voz Certifique-se que a luz está apagada, meu ovo Caralho, sério? Mas ela falou, não foi? Meu ovo Falou, apareceu dai Ela falou dai, não foi? Macho vem aqui comigo, vamos botar essa câmera, pelo amor de Deus Macho, vamos botar bem aqui a câmera, ó Bárbara Garcia Tu desligou a luz, foi? Com essa luz ai, mas pelo amor de Deus Não fui eu não, vai ter Caralho, se fuder mano Cadê o controle, ah Cadê o controle da televisão? Tava ai, não mexi não Tava ai Tá aqui ó, não tá aqui ó Perto, perto do sofá aqui Aí ó, tá bom aqui? Cadê os quadros? Caíram? Caiu aqui ó Bárbara Garcia Bárbara Garcia Bárbara Garcia Tua mãe e tua tia Ih, acho que eu desliguei ó Liga lá Deus Não acredito não, macho Liga lá macho Ai tu me levou Vou ligar, como é que liga? Como é que liga? Tem que apertar, acho que é clicar nela Aqui Liguei, liguei Bora E como é que vem? Tá ai ó, tá ai ó Vixe, que porra é aquela ali? Caralho Ah é poeira né? O que? Passou um bichinho ai, acho que deve ser uma poeirinha É poeirinha Olha ai, tá vendo ó, tá vendo ó Tá vendo Olha ai ó É poeira eu acho Mas será que ela aparece hein bicho? Se a gente deixar assim Sei lá Ei, vai lá mas tu tá com o negócio do M Do... A gente chega lá no escuro e fala assim Ei minha filha, tudo bom? Tudo bom Bárbaro Garcia? Vai dar um só um... Chega lá e dá um grito lá só pra festar mesmo Que? Cara, essa daqui tá muito difícil brother Ai ai Bora lá pra gente procurar Falta só mais uma pra poder fechar a Wraith Se for né Essa matéria aqui é ridícula bicho Não tem como não Bora, bora, bora logo onde jintou, logo direto Porra, 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 porra Eita porra Eita Cadê, 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 cadê macho? Fechou a porta Fechou a porta macho Cadê, 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 cadê Fechou a porta Eita, carai Eita, carai Tá vindo da onde? Tá vindo da onde? Eita, eita Tá onde macho? De cima ou de baixo Morri, 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 morri Caralho, caralho Macho eu vou me embora Ai meu Deus, morri Foi só entrar na casa que morreu vei Oh putaria Fadeios Sim Oh putaria Simbora né então Tá doida?